Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais este módulo, onde estamos dando os nossos primeiros passos rumo a técnicas, a ritmos no violão. Neste vídeo vamos falar de pausas, vamos falar de uma nova batida rítmica e vamos falar de novas divisões. No nosso primeiro exercício, nós vamos ainda dividir cada tempo em duas partes iguais. No primeiro e no terceiro tempo, nós vamos solfejar o tempo e o contratempo. O tempo é o tá, o contratempo é o e. No terceiro tempo também, o tempo é o tá, o contratempo é o e. E no segundo e no quarto tempo, nós vamos colocar a pausa no tempo e vamos solfejar apenas o contratempo. O tempo, que é o tá, vai ser a pausa e o contratempo, que é o e, vai ser uma nota. No solfejo, ele vai ficar da seguinte maneira. Faz comigo? E no movimento do meu braço, da mão que dá o ritmo, vai ficar da seguinte maneira. E eu ainda estou abafando as cordas, porque por enquanto estamos desenvolvendo a nossa habilidade motora sem nos preocuparmos ainda com os acordes. Faz comigo? Um, dois, três, quatro. Inclusive, nós já estamos trabalhando com alguns ritmos. Por exemplo, este ritmo se refere ao reggae. Depois, quando você fizer um pouquinho mais rápido, ela vai ter essa sonoridade. Um, dois, três, quatro. Então, cada exercício aqui proposto, é interessante que você pare o vídeo e faça pelo menos umas dez vezes, para depois você continuar para o próximo exercício. No exercício a seguir, nós vamos usar estas mesmas divisões. Vamos fazer a metade de cada tempo e colocando a pausa no segundo e no quarto tempo. Mas agora, nós vamos fazer uma outra batida rítmica. Até então, nós estamos fazendo um movimento de cima para baixo. Agora, nós vamos pegar o nosso polegar e ele vai ter a função de bater na sexta corda, que é essa corda aqui de cima. Nós sempre contamos a primeira corda sendo a mais aguda e depois subindo. Segunda corda, terceira, quarta, quinta, sexta corda. Em vez de nós fazermos o nosso movimento de cima para baixo, batendo no tempo, fazendo este movimento, vai ser a função do meu polegar fazer este movimento e apenas tocando na sexta corda. Então, ele vai fazer este movimento. Quando eu subo, para fazer o contratempo, em vez de usar o meu dedão batendo de baixo para cima, dessa maneira, nas três cordas, nós vamos usar os dedos indicador, médio e anelar. E vamos usar cada um deles em uma corda. O anelar vai ser usado para eu tocar a primeira corda, que é a corda Mi. Ou seja, começa a guardar os nomes das cordas. A segunda corda, que vai ser tocado com o meu dedo médio, vai ser usada na corda 2, que é na corda C. E o meu dedo indicador vai ser usada na terceira corda, na corda Sol. Então, quando eu fizer o contratempo, em vez de fazer este movimento, simultaneamente eu vou tocar estas três cordas assim. O primeiro movimento do primeiro tempo, que seria este aqui, um, dois, três, quatro e um. Agora vai ficar assim. Um, dois, três, quatro e um. Este é o movimento que agora vamos usar no primeiro e no terceiro tempo. No nosso segundo e quarto tempo, por termos a pausa no tempo e apenas vamos tocar o E, que é o contratempo, nós vamos apenas tocar o movimento destes três dedos. Assim. Ela fica dessa maneira. O solfejo é o mesmo, só que agora a técnica rítmica na batida é essa outra. Então, nós vamos fazer essa levada tocando a sexta corda e as três primeiras cordas. Vamos lá? Faz comigo. Um, dois, três, quatro e... Com o acorde que posteriormente nós vamos tocar, vai ficar com esta sonoridade. Um, dois, três, quatro e... Agora nós vamos também usar o dedo indicador para eu tocar a corda lá, que é a sexta corda lá, que é a sexta corda lá, que é a sexta corda, que é a corda lá. A corda de baixo é a corda lá. Então eu vou tocar os meus quatro primeiros tempos usando a sexta corda, que é a corda lá. E os outros quatro tempos usando a corda lá, que é a sexta corda lá, que é a sexta corda. Da mesma maneira você vai pausar o vídeo, vai fazer isso umas dez vezes. Agora nós vamos fazer para cada tempo quaternário a corda mi, como estávamos fazendo, e os outros quatro tempos para a corda lá. Mas agora nós vamos tocar a sexta corda mi e vamos tocar as três cordas de cima. Vamos tocar a quarta corda, a terceira corda e a segunda corda. Os meus quatro primeiros tempos vão ficar então com a sexta corda tocando baixo e com as cordas quatro, três e dois tocando simultaneamente. E no próximo compasso eu vou tocar a corda lá e vou descer estes três dedos para as três primeiras cordas. Então no segundo compasso fica dessa maneira. Vamos alternar então o primeiro compasso com o baixo em mi, tocando as cordas quatro, três e dois. E no segundo compasso vai ser o baixo em lá, tocando as três primeiras cordas. Vamos fazer? Um, dois, três, quatro e... Treina isso bastante para quando nós tocarmos. Quando nós tocamos um acorde que seja em mi, vamos usar estas cordas aqui. Quando seja um acorde em lá, nós além de tocarmos o baixo em lá, que é a quinta corda, vamos também descer estes três dedos. Este é um outro exercício que você vai treinar bastante também. E aí E aí